Seis horas e cinquenta minutos, estamos de volta ao vivo no Seis Horas Notícias com você, já esperando a sua foto para passar o bloco daqui a pouquinho, hein? Mas agora eu falo de uma situação lamentável no futebol, viu gente? Os torcedores do Caxias, um time gaúcho, expuseram os atletas do Manaus Futebol Clube com mensagens preconceituosas nas redes sociais. Os jogadores amazonenses ainda foram importunados no hotel. É o que você vê agora na reportagem do Alex Costa. As mensagens preconceituosas foram publicadas por torcedores do Caxias, time da Série D do Campeonato Brasileiro. A equipe disputa a vaga na terceira divisão com o Manaus Futebol Clube. O jogo de ida foi no último domingo, mas antes da bola rolar em campo, uma verdadeira guerra se instalou nas redes sociais. Esse timinho de índio é muito ruim, vão apanhar na semana que vem, disse um torcedor do time gaúcho. Caxias tem time, Manaus Futebol Clube tem tribo, disse esse outro torcedor do time sulista. O tom preconceituoso das postagens crescia a cada nova publicação. As agressões começaram assim que o time Manauara chegou ao Rio Grande do Sul. A equipe ficou hospedada em um hotel próximo ao estádio, onde iria acontecer a partida. E foi incomodada durante toda a madrugada com fogos de artifício e também com palavras de ódio, ditas pelos torcedores do Caxias. Por causa das explosões e dos fogos, o sistema de chamas do hotel chegou a disparar e o alarme ensurdecedor tirou o sono dos jogadores. Esse alarme de meia, meia hora, para atrapalhar o sono dos nossos atletas. A situação deixou em alerta torcedores apaixonados pelo futebol do Amazonas. A forma pejorativa, como colocam, é que realmente estimula um preconceito desnecessário com uma cidade que é uma das mais belas da região, uma cidade que contribui imensamente com o PIB e que hoje é uma metrópole como Manaus. Manaus é hoje a sétima cidade mais rica do Brasil. Por aqui são produzidos a maioria dos produtos eletrônicos consumidos em território nacional e usados pelos agressores. O desconhecimento sobre a realidade dos estados da região norte deixa aberta a discussão sobre uma presença forte de comportamentos preconceituosos na sociedade brasileira, a chamada xenofobia. Tudo isso vem dessa falta de informação, dessa noção clara do que é o Brasil. O Brasil, nesse aspecto, ele é importante, ele é bonito, porque ele é um encontro de culturas, um encontro de grupos sociais diferentes. No jogo de ida pelas quartas de final da Série D, o Manaus perdeu por 1 a 0. A decisão do mata-mata acontece no próximo sábado na Arena Amazônia. O time da casa promete que a hospitalidade do povo amazônico irá prevalecer em meio à rivalidade com o time adversário. O verdadeiro brasileiro, as origens são indígenas. O verdadeiro brasileiro é indígena. Então eu fico muito tranquilo e muito cavaleiro para dizer que nós somos indígenas mesmo e temos orgulho de ser índios. Temos muito orgulho. E aqui na Arena da Amazonas a gente vai dar uma resposta à altura com um belo futebol e uma bela partida aí no próximo sábado. E olha, de cabeça erguida o Manaus Futebol Clube segue aí uma rotina intensa de treinos para garantir uma vitória aqui em Manaus no jogo de sábado. Chegou o momento mais importante do ano para os jogadores do Manaus. Em jogo estará o planejamento de toda uma temporada. Por isso, muito treino para reforçar o entrosamento dos jogadores. Agora é entrar focado, cara. Agora é temperatura diferente, agora é nosso favor. E temos que entrar ligado nesse momento. Em 2018, Manaus chegou nessa mesma fase e parou na trave. E o jogador que mais sentiu essa derrota tem o nome, Rossini. O camisa 10 é um dos pilares do time e acredita em vitória e classificação. Por tudo que passamos, a experiência conta. Fizemos uma parte dessa decisão lá e foi o placar mínimo para eles. E aqui, com o apoio da nossa torcida em casa, a gente espera em Deus que a gente possa conseguir o nosso objetivo, que é a vitória. O jogo é sábado, às 15h, na Arena da Amazônia. E os ingressos são vendidos em 15 pontos físicos de Manaus. Um deles, na Arena Madeu Teixeira. Com mais de 6 mil ingressos vendidos até agora, a esperança é que a Arena receberá um bom público no dia do jogo. E é com isso que os jogadores contam, para fazer do clima nublado um novo dia de sol para o futebol amazonense. Boa sorte ao Manaus, se Deus quiser, com a Arena lotada aí no sábado, né? Para a gente dar essa resposta aí para os gaúchos. Olha só, a gente mostrou aí o caminhão lá na Constantinonério, o caminhão de lixo. Eu disse que não havia feridos, mas uma pessoa ficou levemente ferida, viu? Foi o motorista de um carro onde o caminhão bateu aí antes de invadir a casa do morador lá na Constantinonério. A gente continua falando de trânsito, porque a gente vai ter mais alteração aqui no trânsito da capital, dessa vez na ponte do Educandos. Vamos embora com a Meia Chapiama para trazer essas informações com a gente, Meia? Pois é, Mariana, é isso mesmo. Vai ter algumas alterações a partir de outubro, porque a ponte Padre Antônio Plácido de Souza, mais conhecida como ponte do Educandos, que liga o centro da cidade ao bairro do Educandos, considerado o bairro Cidade Alta, vai passar por uma reforma e o orçamento dessa reforma está avaliado em mais de 5 milhões de reais, conforme a Secretaria Municipal de Infraestrutura, Mariana. Dentro do conjunto da obra, estão previstos os serviços de recuperação das patologias no concreto e a aplicação de um novo pavimento. Quanto a essa movimentação, essa alteração aí no trânsito aqui no local, a Secretaria informou que o trecho ficará interditado ao longo da obra, mas que as páginas municipais responsáveis por cada serviço público na área irão alinhar toda a reestruturação necessária para que a mobilidade não seja prejudicada e a população tenha todas as opções de acesso aí. Então, os moradores daqui da área e os motoristas também devem ficar tranquilos, porque a Secretaria de Obras está alinhando aí toda essa situação. Mariana, então fica a dica aí para você já ficar ligado que a partir de outubro a ponte vai passar por uma reforma, mas claro, por uma justa causa. E agora eu quero mandar um beijo, viu, Mariana, para uma pessoa que curte muito o meu trabalho, que é a Dani Ketlin, lá do Nova Vitória. Ela que comentou aí na página da TV em Tempo, dizendo que acompanha o meu trabalho e eu fico muito feliz. Eu quero mandar um beijo para a Dani Ketlin, lá da comunidade Nova Vitória, e pedir que ela continue acompanhando. Um grande beijo para você, Dani, tudo de bom na sua vida, e que Deus te abençoe. Um grande beijo. Eu volto com você, Mariana, aí no estúdio. E aí, Meia, que coisa gostosa receber o carinho dos nossos telespectadores. E eu aproveito também para mandar um beijo para o Dionísio, não é isso, Manu? Dionísio Mota, ele está mandando aí mensagens, acompanhando a gente pelo Facebook, a todo mundo que acompanha a gente pelas nossas redes sociais. E por falar em redes sociais, bora mostrar o nosso Instagram? Você já segue a gente? Arroba TV em Tempo online. Bota aí na tela para a gente mostrar. Olha a setinha aí, a Manu está mostrando. No seguindo, você clica, porque aí você vai saber tudo o que acontece nos bastidores da TV em Tempo. Não só o que você vê em casa, né? Mas o que a gente faz na redação, ali nos bastidores, nos corredores, né? É bem bacana, os repórteres na rua, aí trazendo as informações para você. A gente mostra as campanhas da TV, também as promoções, né? E embaixo tem uma tarjinha, Instagram, Facebook, Twitter. Você pode acompanhar aí todas as nossas redes sociais. Mostra aí, Manu, na setinha, para o pessoal acompanhar a gente aí, no arroba TV em Tempo online, aí, ó, o Facebook, né? Então, você, a gente está sempre atualizando aí com notícias o dia inteiro. 24 horas de notícias para você aqui nas redes sociais da TV em Tempo. E olha, muita gente mandou foto para mim, hein? Eu fico muito feliz. Vamos mostrar aí quem é que está com a gente ainda nessa quinta-feira, acompanhando o 6 Horas Notícias, acompanhando o nosso trabalho, ficando muito bem informado. Vamos mostrar, sem chamar o nome, porque tem muita gente, né, Manu? Olha que linda! Muita gente aí em vários bairros das zonas da capital. A gente já agradece a sua participação aí no 6 Horas Notícias dessa quinta-feira. Lembrando que amanhã tem mais ao vivo, às seis da manhã. Eu te agradeço a companhia. Um beijo para todo mundo. Amanhã eu te espero às seis horas. Agora com imagens ao vivo, lá da área portuária do Educandos, na zona sul da capital. Eu me despeço e te espero amanhã, hein? Até lá! Legenda Adriana Zanotto